Agora tem 5 assistidos Fica aparecendo ali Olha a Ciccone Arpão é? É isso mesmo? 4 Barril e Arpão é 4 Barril O carro é feio, mas se encostar nego Um move de Ciccone Aurora Eu vi Aurora Ciccone Aurora E a tinta? É pô, aí sim moleque A tinta bonita Massa Esse já ta em game mano Não tinha visto não Olha o Rovalet Peguei Passou nas costas Peguei também né Tiro do caramba né por deus Pô Ciccone Ciccone Eita Eita Tá atrás Aham Aham Tá tudo morto velho Tá bom pra mim A eita A eita Eeeh Não parem Este outro não tem arma não O que é isso? O cara já entrou na base, é o cara de BigFu Cadê ele? Estou preocupado 900 na base Olha o ciclone aqui Esse cara, ele é doido ou ele... Vai, quebra, quebra, quebra Não quebrou, velho Peguei um camaleão Peguei um camaleão Por que o paine tem ele? Por que o paine tem ele? Olha o por que o paine aqui, fiquei preso Ixi Olha, o arpaão 800 na cabeça dele Olha, mano 800 de novo 1.300 1.300 Se mata, é Muito dano, velho Olha o roubo de chico Olha ele ali Não 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 Fumaço 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 Estou saindo do fogo Noooooooo O que é isso? O que é isso? O que é isso?